E aí galera, tudo beleza? E aí, mais um produto da China, dessa vez o Zenfone 3, na versão de 64 GB de armazenamento interno com 4 GB no olho RAM. Ou seja, a mesma versão que é vendida aqui no Brasil, só que você compra muito mais barato através da loja que nos forneceu o dispositivo. Você compra ele por R$ 990,00. Na conversão, para o dólar, dá cerca de R$ 310,00. Então é um valor muito abaixo do que é praticado aqui no Brasil e vale muito a pena, porque a taxa de importação, mais detalhes vocês vão saber a seguir. Ah, antes de mais nada, dá aquele like. Não esquece pessoal, dá aquele like para fortalecer o canal. Por favor, dá aí aquele like. Pois bem pessoal, esse é o Zenfone 3, na versão de 64 GB com 4 GB de memória RAM. Eu recebi da loja Bangu, o link de compra está na descrição do vídeo. Antes de mais nada, antes de falar um pouco mais sobre o dispositivo, vocês provavelmente vão querer saber mais sobre taxa de importação, quantos dias demoraram para chegar, e eu vou falar isso agora. Ele demorou cerca de 26 dias para chegar. Então é um tempo bem razoável, chega muito rápido. A taxa de importação que eu paguei aqui no Brasil, que eu paguei nos Correios para poder retirar o dispositivo, foi R$ 200,00, totalizando cerca de R$ 200,00. Então, somando ao valor total do produto que você compra na loja, R$ 990,00 mais R$ 200,00 da taxa de importação, dá cerca de R$ 1.190,00. É um preço muito abaixo do que é praticado aqui no Brasil, que você compra o dispositivo, esse mesmo dispositivo, por R$ 1.700,00 a R$ 1.800,00. Então, sem comentários, né? Vale muito a pena comprar, embora eu não saiba se realmente tem suporte, apesar de que, se você comprar o dispositivo importado, com a nota fiscal, provavelmente você terá suporte aqui no Brasil, porque o dispositivo é comercializado oficialmente no Brasil, e ele funciona tudo perfeitamente, pega as redes de operadora daqui do Brasil, então você não vai ter nenhum problema com relação ao suporte e funcionamento do dispositivo aqui no Brasil. Vale lembrar que comprando na loja Bangu, você pode parcelar esse valor em até 10 ou 12 vezes, não lembro exatamente, ou até 6 vezes, não lembro exatamente, mas eu sei que você pode parcelar o valor total do dispositivo, o que facilita muito, né? Porque antigamente, anteriormente, não podia parcelar nessas lojas. Você era obrigado a pagar no boleto bancário, à vista, em uma vez no cartão, e ainda ter que pagar a taxa de importação. Agora as lojas facilitou, você pode parcelar finalmente. Para aqueles que ainda não conhecem muito o dispositivo, o Zenfone 3 tem uma tela de 5.5 polegadas, vale lembrar que tem uma versão de 5.2 polegadas, não é o caso, isso aqui é a versão mais top. Então, essa aqui é a versão com tela de 5.5 polegadas, o tipo de tela IPS, vem com um sensorzinho de impressão digitais, que é muito bacana, indispensável em smartphones intermediários avançados, como é o caso desse aqui. A câmera principal dele tem 16 megapixels, é uma excelente câmera. Outro detalhe, se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre o dispositivo, tem um link aqui do review completo que eu fiz do dispositivo, na versão brasileira que é vendida aqui, é a mesma versão. Tem todos os detalhes, falando do desempenho, câmera, filmagens, design, o design dele, inclusive, esse acabamento aqui na parte traseira, é completamente feito em vidro. Pelo amor de Deus, não utiliza esse dispositivo sem uma capinha, ou qualquer outra coisa de proteção, porque isso aqui é de vidro. O que eu tinha ganhado anteriormente, no segundo dia, eu já deixei cair e rachou isso aqui. Então, tome muito cuidado, porque quebrou isso aqui, mano, vai ser muito caro para consertar. Então, utilize uma capinha de silicone, película aqui na parte frontal, não deixe de utilizar qualquer acessório de proteção, porque vai ser muito útil. O áudio dele é excelente, eu falei isso no review. Entrada USB Type-C, que vem com carregador rápido, inclusive. Entrada para fone de ouvido, a câmera principal, outro detalhe aqui, vale a pena mencionar, e tem um sensorzinho aqui, para foco a laser. Então, ele foca mais rapidamente ali, enquanto você está fazendo algum tipo de filmagem, ou na hora da captura, vai facilitar esse laser aí, na hora de focar mais rapidamente, no objeto que você quer capturar. Internamente, internamente ele tem um processador Snapdragon 625, que é o mesmo processador, que vem equipado no Moto Z Play. Então, é um processador de responsa, inclusive vem também aqui, equipado no meu Xiaomi Redmi 4 Pro, vem com o Snapdragon 625, então é um processador de responsa, que consegue rodar tudo o que você encontra, na loja de aplicativos da Google Play. Então, você não vai ter nenhum problema, é um processador, a nível de smartphones intermediário avançado. Então, ele dá conta do recado em tudo. Inclusive, é um processador, que traz para os smartphones equipados com ele, a possibilidade de gravar vídeos em 4K. Então, gravação de vídeos em 4K, nem qualquer smartphone que consegue fazer isso. E o processador Snapdragon 625, dá essa capacidade, porque ele é bem acima da média. Outro detalhe interessante, é que vem com 4GB memória RAM, é memória suficiente, para rodar qualquer aplicativo, deixar uma porrada de aplicativos abertos ali, que você não vai ter nenhum problema, com relação à memória RAM. Porque 4GB memória RAM, é uma memória que vem equipada, com smartphones top de linha, smartphones que custam 3, 4 mil reais. Esse daqui, você vai comprar só por 990 reais, cara. É muito barato. No quesito bateria, eu também falo no review, o link está na descrição do vídeo, a bateria dele é de 3.000 mAh. É uma capacidade de bateria excelente, para o custo e benefício do dispositivo, então, não há o que reclamar. Agora, engraçado, né? O Zenfone 3 Zoom, é praticamente do mesmo tamanho, mas esse aqui, o Zenfone 3 Zoom, vem com uma bateria de 5.000 mAh. 2.000 mAh a mais, que o Zenfone 3 na versão tradicional. Que é esse aqui que eu estou apresentando. Além disso, o dispositivo vem com slot híbrido, para cartão SIM e cartão de memória. Você pode utilizar um cartão SIM, com um cartão de memória, ou então, dois cartões SIM ao mesmo tempo. Mas, considera que ele vem com 64 GB de memória interna, é memória suficiente, para você não precisar utilizar cartão de memória. Até porque, se você vai utilizar um cartão de memória, em um smartphone Android, sempre utilize cartão de memória, de marca renomada, e que seja de classe 10. Porque cartão de memória, tende a causar problemas, internamente, no funcionamento, no desempenho, do dispositivo. Então, se você vai usar um cartão de memória, utilize de classe 10. Ok? Para depois não ficar reclamando, ai meu celular está lento, está isso aqui, e não saber por que, o dispositivo está lento. E você está utilizando lá, um cartão de memória, de classe 4, classe 6, que não é recomendável, para as smartphones. Pois bem pessoal, esse vídeo foi para falar, desse produto que eu recebi, que está muito barato, no áudio Banggood, o link de compra está na descrição do vídeo, você pode parcelar, a taxa de importação não é cara, então qualquer pessoa pode comprar, inclusive aquelas pessoas, que não querem comprar aqui no Brasil, por causa do preço praticado, R$ 990, você vai pagar, e não vai nem reclamar, porque é um excelente custo-benefício, para um smartphone desse. E vocês conhecem a Zenfone, né? Tem uma interface de usuário, bem aprimorada, não é como o Android puro, que falta muitas funcionalidades, a ZenUI 3.0, tem muitas funcionalidades, integradas ali, na interface de usuário da Asus, inclusive ele vem com o Android 6.0, mas já foi prometida a atualização, para o Android 7.0, inclusive a versão brasileira, já foram todos atualizados, esse aqui, historizamente, ainda não consegui atualizar, vale lembrar que essa atualização, é liberada por lotes, não é liberada globalmente, ao mesmo tempo, simultaneamente, para todos os smartphones, para todas as versões, porque apesar de ser o mesmo dispositivo, ter as mesmas características, da versão brasileira, a numeração, o código do dispositivo, não é o mesmo daqui do Brasil, então é por isso, que não é atualizado, simultaneamente, os dispositivos que é vendido lá fora, dos que são vendidos aqui no Brasil, então vale a pena mencionar, qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, deixe nos comentários, que eu posso tirar suas dúvidas, com relação a essa importação aí, então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, dá aquele like maroto, não esquece, por favor, dá aquele like, até a próxima.